bom dia boa tarde boa noite meus amigos vamos para mais um dia 3 horas da manhã vamos lá que hoje tem muita emoção de plantas vamos para mais um dia meus amigos é meu povo mais um dia de muitas compras muitas compras mesmo como vocês podem ver o dia todo mais de 5 horas de viagem não é mole não não é mole não nós vamos realizar ações que esse é o maior objetivo aqui do canal hoje vocês vão ver diversas variedades que podem te impressionar então aqui é rafael do viagem sem fim quem ainda não se inscreveu se inscreva curta comente para ajudar cada vez mais o conteúdo e toma ali com planta é muita planta é muita planta mas vamos para mais um vídeo aí fazendo uma observação como é bom sonhar com plantas chegando na nossa casa nosso lá olha a variedade dessa vermelha então algumas que vão ser enviadas e outras vão ficar aqui no quintal aqui que vai servir de mostruário para vocês verem e ver o replante né que eu gosto sempre de fazer para tentar ajudar de alguma forma eu não sei tudo mas um pouquinho que eu sei um pouquinho eu tento passar aí bom dia boa tarde boa noite meu povo tô aqui no meio da estrada aqui ó forrando atrás de plantinhas para você sejam bem-vindo a mais um vídeo no canal olha a estrada onde que eu tô vamos que vamos para mais um vídeo olá meus amigos que é rafael do via sem fim sejam bem-vindo a mais um vídeo e eu queria compartilhar com vocês aqui as plantações aqui onde que eu vou nas estradas encontra as plantinhas para vocês e para compartilhar com vocês aqui também no meu canal espero que vocês estejam bem tá eu tô aqui mostrando algumas e hoje vai ter surpresa hoje eu vou ver vou mostrar para vocês o desenvolvimento delas na o inicial ali na reprodução que muita gente pergunta e pouca gente sabe a forma da reprodução e eu vou mostrar para vocês para vocês entenderem de uma maneira aqui ó tem essas plantinhas aqui também de uma maneira simples né espero que vocês gostem e vamos para mais um vídeo tô chegando aqui ó na outra parte que já tem uma quantidade razoável de plantas quem gosta dessa aqui ó é muito linda né aqui tão calor ainda aqui no rio de janeiro parece que é que a tricolor sentiu um pouco né e daqui a pouco vai começar a desenvolver novamente chifre de veado olha ali embaixo lá qual é a planta que tá aí vamos botar vamos até lá aqui elas já depois do processo ali de enraizamento quem viu os últimos vídeos que é até do que eu mostrei o quando colocou as as estacas né dessa brasileirinha você pode ver aí nos vídeos anteriores e vamos seguir aqui para eu terminar de mostrar para vocês você vê que aqui ó aqui é uma variedade ó tá tudo plantada olha olha quantas 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 aqui no rio de janeiro né como vocês sabem tá muito sol muito calor mas eu vou tentar mostrar uma parte aqui para vocês verem e a surpresa vai estar lá no final lá olha o tamanho dessas plantas olha essa daqui é linda né olha como é que ela fica diferenciada aqui ó ela se destaca né no meio da das plantas e às vezes no nosso jardim faz toda a diferença porque às vezes a gente sai mutuando várias plantas né ali no quintal e às vezes meio sem querer fica com a cara nossa e fica muito bonito tem gente que às vezes tenta organizar deixar bem detalhadas coisas e às vezes não fica tão bom igual da forma que a gente sai colocando então então às vezes a simplicidade é a melhor coisa que tem né eu vou mostrar aqui para vocês olha a produção da escrota olha aqui ó olha quantas quantas tem aqui ó olha a variedade olha olha a variedade gente olha essa daqui tentar tirar aqui ó olha quantas então é a produção aqui que é colocada ó no sombrite e vale muito a pena eu não sei se vocês conseguem ver daí mas olha a quantidade mas olha a quantidade que tem então é dessa forma que é a chegada de São Paulo de São Paulo né e distribuída para os lugares que que temos na nossa região vou mostrar aqui uma parte aqui para vocês várias várias brotações então era essa parte que eu queria mostrar para vocês a produção dessas meninas e espero que vocês gostem e continue dando a curtida compartilhando o meu conteúdo para me animar a gravar mais vídeos e ir para mais lugares para para buscar conhecimento para vocês que é meu objetivo aqui mostrar coisas mostrar plantas o desenvolvimento delas e uma forma mais fácil falando mais fácil né de cultivo e ser um diferencial para vocês meus amigos vamos continuar o vídeo com o 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